Eu venho aqui convidar você para participar do maior evento de fitoterapia online do Brasil. É isso mesmo, é o primeiro simpósio brasileiro online de fitoterapia que vai acontecer de 1 a 5 de setembro. Está sendo organizado pelo Instituto do Saber Ativo, Instituto ISA, e com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, com as meninas da Coordenadoria de Práticas Integrativas e Complementares e a Escola de Saúde Pública. São vários palestrantes renomados do Brasil, dentre eles, palestrantes do Ministério da Saúde, da Anvisa e várias universidades do Brasil que estarão junto com a gente nesse evento. Então você não pode perder. Entre no site institutoisa.com.br barra simpósio e se inscreva agora mesmo. E aí